olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal europa com tudo e hoje vamos falar um pouco de algumas moedas da holanda ou mais conhecida também como países baixos beleza então já peço a vocês aí o like para esse vídeo se vocês gostarem e aqueles que não se inscreveram no canal que posso fazer beleza então vamos lá a primeira moeda é essa aqui ó mostrar aqui pra vocês aqui na um foco é essa moeda da holanda comemora dez anos da união econômica monetária ou seja dez anos do euro de 99 até 2009 aí tem esse bonequinho aqui e aqui em cima a inscrição netherland ou holanda vamos pra próxima essa aqui é uma moeda comemorativa também e esse cidadão aqui da moeda é o erasmos e existe até um programa de intercâmbio de estudantes universitários que ficam viajando né para outros países para fazer intercâmbio e tem até um programa chamado programa erasmos então é originário aí da da holanda e essa aqui é uma moeda comemorativa também beleza próxima moeda é isso aqui é bem legal é troca de trono da rainha Beatriz ou Beatrix se como é que se pronuncia corretamente que é holandês e ela abdicou do trono em 2013 e o sucessor dela e o sucessor dela é o william william alexander sucessor do trono dela beleza então é uma moeda bem legal de dois mil e treze tá aí pra vocês e a última moeda que eu consegui até agora da holanda exatamente do sucessor que é o rei o monarca o william alexander moeda de dois mil e quatorze a letra tá meio apagadinha aqui ela não tá tão nova mas tá aí mais uma moeda da holanda pra vocês ou países baixos beleza agora pessoal vamos a nossa moeda surpresa do vídeo né que tá aqui na casinha então vamos ver qual que sai hoje qual a nossa moeda surpresa de hoje vamos lá o que que vem então a nossa moeda surpresa de hoje é essa aqui ó franco suíço bem bonita né gente dois francos dois francos então pra quem não sabe o franco suíço ele é uma das moedas mais valiosas né de maior valor no mundo em circulação entre o dólar e o euro e a libra então o franco suíço aí é uma das moedas fortes né pra assim dizer aí no cenário mundial e olha o ano pessoal ano de mil novecentos e setenta e cinco olha essa moeda eu tinha vou entregar a minha idade agora tinha um ano de idade show de bola então tá aí pra vocês a moeda surpresa o franco suíço bem legal então galera esse foi o vídeo de hoje sobre as moedas da Holanda espero que vocês tenham gostado e aqueles que não se inscreverem no canal que possam dar aquela forcinha aí pra gente fazer mais vídeos e aumentar o nosso trabalho também tem vários vídeos legais também sobre a Europa aqui no canal então pessoal obrigado aí por assistirem valeu pelo por verem esse vídeo e até o próximo tchau tchau